Não vai perder negócio, né, Hildo? De maneira alguma. Vem correndo pra Dafra, só escolher o seu modelo de moto preferido, que o Hildo tem negociação especial pra você, não é? Eu quero apresentar a Zig, uma moto completa, uma moto custo-benefício, Carol, e um design lindo, moderno, olha só a moto. Chega a fazer quanto com o litro? 40 a 45 km com 1 litro essa moto. É bom demais, hein? Ela vem com partida elétrica, partida no pedal, aro de liga leve, indicador de marcha. Qual a promoção pra ela? 3,990. Olha, o príncipe avista já tá legal, mas pra quem vai financiar? 36,215 com uma pequena entrada, 215. Olha só. Olha que legal, entrada 215. 36,215. Faz a conta, quanto você gasta todos os dias andando de ônibus, ou acaba gastando com outras coisas também. Olha que fácil, comprar sua Zig, vem correndo pra Dafra, faz o test drive, conhece a negociação e leva pra casa. Presidente Kennedy? 830. Telefone? 352, 18 ou 18. Dafra, venha. Isso, venha.